Depois de cinco adiamentos provocados pela Covid, a prova do segundo exame da OAB foi aplicada neste domingo. É o primeiro grande exame nacional feito presencialmente durante a pandemia. Dez mil candidatos se inscreveram no Estado, uma média de 303 candidatos por local de prova. O exame foi facultativo. Quem não fez a prova foi automaticamente inscrito na próxima edição, que ainda não tem data marcada. Vamos ver a reportagem. A Carolina se formou em Direito no ano passado e imaginava que no começo de 2020 já estaria aprovada no exame da OAB e pronta para começar a trabalhar. A gente está na espera há oito meses e se Deus quiser agora vai. Ela está fazendo a segunda e última fase da prova só agora em dezembro. E para não esquecer o conteúdo, se preparou durante o ano. Além da pressão de estudar, né, essa pressão desse vai, não vai e remarca a prova toda hora, foi muito mais puxado do que a questão de estudar mesmo, do que os conteúdos. A segunda fase do exame da OAB não é só mais uma para quem quer seguir carreira na área do Direito. É a primeira grande prova nacional durante a pandemia. Antes da avaliação deste domingo, a Ordem dos Advogados do Brasil já tinha adiado outras vezes para evitar aglomeração. O candidato que não quiser fazer a segunda fase agora não vai ser penalizado. Vai estar automaticamente inscrito no exame do ano que vem em uma data que ainda não está marcada. Nós já estamos aí com algumas datas já sendo pensadas, né, devem acontecer o ano que vem os três exames normais, com primeira e segunda fase. E a gente espera que a pandemia se arrefeça, a gente espera que a vacina chegue logo, né, e aí a gente tem essa esperança boa, né. Para esse professor e advogado, o problema é que quem se preparou para fazer a prova deste ano pode encontrar em 2021 um exame diferente. Isso porque a legislação brasileira sofreu algumas alterações, principalmente na área penal, com a aprovação do pacote anticrime. Em direito penal, de fato, nós temos mudanças profundas. Os candidatos de penal que optarem em não fazer a prova hoje vão ter que estudar bastante para a próxima prova. Nas outras disciplinas, o impacto não é significativo. Para esse candidato que não quis se identificar, quem não fez o exame neste domingo vai ter prejuízos para estudar as mudanças legislativas para o novo exame. Isso significa que a pessoa, para estudar, ela vai ter que comprar um livro de leis novo, que é um direito adicionado de Vá Benéco, que custa uns 150 reais, que você não pode fazer a prova sem ter esse livro atualizado. E você vai ter que pagar um cursinho preparatório para poder fazer esse livro de segunda fase, porque é praticamente impossível você passar na segunda fase sem a ajuda de um cursinho preparatório em razão do volume de matérias que tem para estudar. Para quem não quis esperar, a prova este ano teve as regras clássicas de prevenção. Máscara obrigatória, aferição de temperatura na entrada, álcool em gel, marcações no chão para evitar aglomeração. E nessa universidade em Osasco, na Grande São Paulo, também teve reconhecimento facial. Aqui, 476 pessoas estavam inscritas para fazer a prova. O Matheus decidiu sair de casa para aproveitar a preparação longa e desgastante e, enfim, começar a carreira como advogado. Eu quero fazer essa prova para me ter certeza que passei, terminei e aí eu vou estar tranquilo. Entrar em 2021 de que jeito? 2021 livre dessa prova. A abstenção no exame foi de 25% na capital. No estado, o índice pode chegar aí a 27%.